Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fiquei comigo, graças a Deus, tá tudo bem. Pessoal, hoje eu tô tão feliz, tão grato, que eu não sei como é que eu vou conseguir gravar esse vídeo. Tem aquele ditado que todo mundo diz aí, que Deus escreve certo por linha torta, né? Parece que é assim, né? Mas não é nada disso não. Deus sempre escreveu e escreve certo, né? E ele traça o destino de cada um, né? Até nas palavras eu tô me atrapalhando. Essa semana, pessoal, essa semana foi a Semana Santa, eu trabalhei três dias só nessa semana. Trabalhei segunda, terça e quarta. E quem me conhece sabe que toda semana eu compro um saco de ração pra meus bichinhos, né? Com honra e glória do Senhor e com o maior prazer e não tô me lamentando. Como eu ganhei dinheiro pouco, né? Vocês sabem, eu sou um diarista, né? Eu só ganho se eu trabalhar, né? Trabalhei três dias e todo sábado eu compro um saco de ração. Todo sábado. Quem me conhece já sabe, nem toda hora eu ando postando em vídeo, né? Porque é um trabalho meu, né? Não é um trabalho que eu vivo pedindo às pessoas, né? E hoje, hoje, uma menina entrou em contato comigo no Instagram que queria adotar um cachorro, né? Eu fiquei tão feliz, né? Que cada vez mais tá diminuindo, né? Os cachorros vão me ajudando também, né? E eu fiquei mais feliz ainda. Como eu falei pra vocês, trabalhei só três dias, né? E eu comprei a ração, deixei de outras obrigações que eu tinha que fazer, né? Porque o dinheiro pouco e tem uma seguidora minha, o nome dela é Tânia Souza. Tânia Souza colocou um valor na minha conta pra eu comprar alimento pra meus bichinhos que vai dar pra bastante dia, bastante, bastante dia. Dias não, vou botar mês. Numino, numino, numino. Uns três meses ou mais a quantia que ela colocou pra eu comprar de alimento pra meus bichinhos, né? Ela acha tão bonito quando ela vê, quando eu chego e digo, cadê meus meninos? Inclusive, eu já tô aqui, tem dois perto de mim, né? Só que tem outros que eles estão indo ali pra obra de meu primo Armando, né? E eu vou chamar eles e vocês vão ver, ó. Já tem três aqui nos meus pés aqui, né? E eu só queria te agradecer, te agradecer por tudo, minha amiga Tânia. Muito obrigado. Ó, pessoal, e eu não pedi nada, nada. Ela que viu minha luta, ela que viu aí meu esforço batalhando pra ajudar esses bichinhos em defesa, né? E ela foi quem se ofereceu e mandou essa quantia pra nascimento comprar pros meninos dele, né? Olha, onde tem quatro aqui, ó. Cadê meus meninos? Cadê meus meninos? Olha, olha. Onde tem quatro aqui, ó. Tem um desses aqui que eu vou já entregar pra menina. Pra moça que me pediu, né? E vou levar pra os outros aqui. Ó, meu primo, os outros estão por aí? Os outros estão por aí? Bora, meus meninos, bora. Bora, meus meninos. Chega, meus meninos. Ó, pessoal, isso aqui... Eu não tenho nem palavra pra agradecer a você, Tânia. Tânia Souza. Por você proporcionar isso aqui, ó. Eu vou ficar agora por um bocado de dia. Um bocado de dia sem comprar alimento pra meus meninos, ó. Já tem um que tá gritando ali, ó. Que foi, meus meninos? Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Armando, eu tô vindo aqui numa alegria... Olha, olha aqui. Olha, olha. Eu tô vindo aqui numa alegria tão... Eu tô vindo aqui numa alegria tão grande aqui, Armando, que você não acredita não, viu? Que foi, meu menino? Eu tô vindo aqui numa alegria tão grande que você não acredita não. É, uma seguidora minha mandou um valor, uma quantia, pra botar de alimento pra esses bichinhos aqui que vai ficar por um bocado de dia, viu? Oi? Eu não posso dizer valor, não. Mas foi uma quantia... Foi uma quantia boa, graças a Deus, viu? Vai ajudar bastante, viu? Eita, minha menina. Uma pessoa já adotou outra também e eu já vim buscar pra levar pra ela. Olha onde eles estão aqui. Olha onde eles estão aqui. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Tu trouxe aquele velho leitinho hoje de novo? Hoje eu trouxe salada, bacaiá. Diga aqui em vídeo. Eu tô gravando aqui, viu? Diga aqui em vídeo. Você trouxe o que pra eles hoje? Ó, pessoal. Esse aqui é o meu primo que eu falei pra vocês que ele era quem ia ficar cuidando dele lá aqui. Na parte da manhã, quando fosse toda tarde, eu ia vim, que nem eu disse aqui em vídeo pra vocês, né? Aí tu trouxe o que pra eles hoje, meus meninos? Hoje eu trouxe omelete, salada. Sério? Você é tia, eu sou homem de falar brincadeira. Ah, pois, manda um abraço aqui pra Tânia Souza, minha seguidora, por essa ajuda que ela mandou pra meus meninos, que nem eu costumo dizer. Tânia Souza. Tânia Souza. Um abraço. Obrigado, obrigado, obrigado por tudo. Aí, Tânia, esse aqui é que é meu primo, que eu falei lá pra você que ele era quem ia ficar enquanto eu estivesse lá nesse outro serviço, cuidando dos bichinhos. Mas toda tarde, eu não deixo eu não passar, não. Eu vim, não, viu? Já trouxe aqui, viu? Mas que eles estão bem cuidados, né? Não, estão bem. Hoje não só eu, mas já veio outra pessoa também, que é esse cidadão saldo aqui agora. Exatamente. Trouxe comida pra eles também. Graças a Deus, viu? Muito obrigado, Tânia. Muito obrigado a todos os seguidores. Eu queria que vocês aí que forem assistir esse vídeo aí, só comentasse lá no vídeo lá, só obrigado, Tânia Souza. Eu não vou falar valores aqui, mas foi uma quantia boa, pessoal. Vocês sabem, toda semana eu compro ração. Toda semana eu compro ração. Vai ser no mínimo aí, no mínimo, três meses sem eu comprar ração do meu próprio bolso, viu? Gratidão. Cheiro no coração. Muito obrigado por tudo. Olha aí, pessoal. A felicidade que eles ficam e a que eu fico também, né? Isso aqui é muito gratificante. Isso aqui eu até me emociono quando eu vou falar, né? E vocês viram aí no vídeo aí o que Armando já comprou, né? E que traz pra eles. Aí Armando dá até leite. Ele igual naqueles stories. Quem viu que eu postei nos stories, que eu postei domingo, né? Eles comendo leite com pão, né? E agora, graças a Deus, vai me ajudar bastante, né? E ela não doou, não só foi pra esses aqui, não. É pra os outros que eu cuido, o da minha rua, o que a minha menina cuida, entendeu? Ela deu pra meus alimentos, o alimento, pra os cachorros que eu cuido, né? Tânia Souza. Eu te agradeço por este alimento pra esses bichinhos em defesa, viu? Olha aí, olha o leito aqui. Olha o leito aí que a Armando já compra pra eles aqui, viu? A Armando já está aí, claro, viu? A ação eu não dei não, mas o leito... Mas você deu, você... Eu vi desde daquele dia que eu tava... Eu vi... Aqui é garantido. E quando foi... Foi ontem que eu vim aqui? Foi. Quando eu vim trazer a comida, quando eu tinha acabado, quando eu pensei que não, Armando chega mais com leite pra eles ainda, né? Aí foi onde eu combinei com ele, pedi a ele pra ele ficar olhando. Aí ele disse, não, não se preocupe não com isso não. Porque eu tô fazendo outro serviço, pessoal. Eu não tô aqui na obra de Will, não. Eu tô no outro canto aí, entendeu? Pode até ser que eu volto pra aí. Pode até ser que eu não volto também, entendeu? Mas eu tô fazendo um serviço no outro canto aí. Beleza? Obrigado, brigadão por tudo aí. A cada um de vocês. Cheio no coração. Obrigado, minha amiga Tânia Souza. E aí Obrigado.